A história que ganhou o Urso de Ouro da edição deste ano da Berlinale é baseada no percurso do próprio realizador. O israelita Nadav Lapid conquistou o prémio máximo do Festival de Berlim com o Sinonims, o retrato de um jovem que rejeita o seu país natal para viver em França. O júri, presidido por Juliette Pinoche, atribuiu o grande prémio ao último trabalho do francês François Auzon. Chama-se Graça à Dieu e aborda o escândalo de pedofilia que atinge o arcebispado de Lyon. No capítulo do Melhor Argumento ficou escrito o nome de Roberto Saviano, que coacionou a história de La Paranza de Bambini. Os prémios de representação distinguiram os chineses Wang Jingchung e Yongmei, protagonistas do mesmo filme, So Long Mai San, de Wang Xiaoshuai. A cerimónia celebrou ainda Bruno Gans. O ator suíço faleceu aos 77 anos. Para a história fica um retrato de Hitler em A Queda e o inesquecível anjo de Vin Wenders nas asas do desejo.